Pessoal, agora vamos fazer uma entrevista especial aqui com o nosso amigo Pepe, que esse ano está assim numa diplomacia tão grande, que olha, tô impressionado com você. Nós não vamos tomar cerveja por conta de um cartão amarelo, não? Então, mudança de comportamento, futebol melhor... Não, peraí, mudança de comportamento eu acredito, mas futebol melhor... Não, melhorou. Você pegou... Melhorou. Quem falou pra você que tá melhor? Não, futebol tá melhor. É o Guilin que acha que você tem futebol melhor. Ô Guilin, não é verdade? O futebol não melhorou? Ô Guilin, fala sério, hein? Esse menino aqui, ó, ele passa um lustro amável na careca, dá uma olhada nisso, cara, ó. Mas vamos lá, Pefinho, manda um beijo pra galera da Espanha. Um beijo aí pro pessoal da Espanha, muita paixinha aí pra vocês aí. E vamos ver o jogo aí no camp aí, pra torcer pro Barcelona. Não é no camp, é camp nu, caramba. Camp nu? É, cara. Pessoal, estamos encerrando essa matéria. Já já voltamos. Um beijo.